Meu ex me mandou embora da CS, alugada. Eu fui, mas hoje sou casada com o dono da CS. Pedi pra desocupar o imóvel, nossa... Que prazer! Qual foi a vingança mais mesquinha que você fez que pode ter ido longe demais? Minha roommate infernizou minha vida por mais de 5 meses e quando finalmente saí do apartamento E me mudei, fui deixar as chaves e de quebra coloquei um ovo no vão do fundo da gaveta do armário dela. Em algumas semanas ela sentirá um pequeno dor. Quando trabalhava no call center, minha amiga estava sendo pressionada a pedir demissão da empresa. Ela queria demissão, mas a gerente disse que não daria por nada. Ela começou a botar várias pausas pra ir no banheiro e beber água. Então foi proibida de colocar mais pausas. Então ela fez xixi lá mesmo, sentada na cadeira e ganhou a demissão, gente. Dá até processo, né? Meu marido trabalhava numa verduraria e morava nos fundos e ainda pagávamos. No inverno argentino usávamos o calefador e o dono dispensou ele e mandou irmos embora. Paguei de santo, reatei as amizades, entupi a privada com cimento e mijei no micro-ondas. Arrumamos outro lugar e ele outro emprego e a verduraria fechou. Gente... Você jogou cimento na privada? Meu ex queria numa rave sem mim, disse que tinha esgotado os ingressos. Ele é uma vitamina de morango. Fiz e coloquei uma cartela de laxante. Ele chegou contando que teve que cagar no bó. Eu já coloquei esse 46 no iogurte que levava pro trabalho porque tinha alguém comendo minhas coisas. Descobri quem era e quem era. Uma das vendedoras da loja que eu trabalhava, solteira e tinha o mesmo salário que eu, queria ser sustentada por mim, afogada. Trabalhei em uma indústria. Também os donos fizeram um acordo de fazermos recesso e depois pagar em vários domingos. Depois do recesso, o pessoal da produção, dando-se ao sindicato, a empresa não pôde nos obrigar a trabalhar no domingo. O recesso saiu de graça. Uma amiga descobriu que uma funcionária estava ficando com seu ex-marido. Brigaram e a funcionária pediu de volta um demaquilante que tinha, emprestado pra minha amiga. Antes de devolver, tive a brilhante ideia de fazermos xixi e colocar dentro do demaquilante. A linda passou o nosso xixi no rosto durante um bom tempo. Minha amiga queria botar duas gotinhas de água sanitária e não deixei porque era praia dos olhos. Xixi estava de bom tamanho. Eu dano sem minha chefe que não assinava minha carteira. Teve que fechar a loja pra pagar as multas.